Cala a boca! Você não é nada sem mim. Com essa roupa você não põe o pé na rua. Ninguém vai acreditar em você. Nem sua família te aguenta. Sabe o que você tá merecendo? Eu vou acabar com você é co... Romper a barreira da violência não é fácil. Mas nós estamos do seu lado. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso debateu e aprovou diversas leis em defesa da mulher nos últimos anos. Esse é um trabalho sério, necessário e contínuo. Afinal, enquanto a violência for a realidade de muitas mulheres, esta será uma luta de todos. Ofereça apoio e denuncie qualquer ato de agressão contra a mulher. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer.